Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vim falar sobre a senha do cartão do Banco BMG. Eu recebi vários comentários nos meus vídeos, o pessoal perguntando se no aplicativo do Banco BMG tem como ver a senha atual do cartão. Não consigo ver a senha do meu cartão no aplicativo, onde é que eu posso ver a senha? Recebi muitos comentários, assim como esses que eu citei aqui. Mas antes de tudo pessoal, peço para você se inscrever, deixa o like no vídeo para ajudar o canal, me siga nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo, certo? Vou deixar também na descrição uma playlist sobre cartões de crédito. Se você quer conhecer e pedir alguns cartões, vou deixar aqui na descrição para você conhecer e fazer a solicitação, certo? Então pessoal, não é possível você ver a senha atual do seu cartão. A única opção que tem aqui no aplicativo do Banco BMG é criar uma nova senha diretamente do aplicativo. Você não consegue ver a senha atual, certo? Você não vai conseguir ver a senha atual. Se caso você esqueceu, não lembra mais a sua senha do cartão, qualquer cartão do BMG, você precisa criar uma nova senha. Esse vídeo pessoal, só é para esclarecer isso, vou deixar aqui no card e agora nesse momento, nas telas finais e na descrição, um vídeo mostrando como você criar uma nova senha do cartão aqui no aplicativo do Banco BMG. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.